Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo Dicas de Tiro com o Marcos Valverde E o vídeo dessa vez aí, nós vamos estar demonstrando como testar o percursor ou a agulha da sua arma Teste simples, em casa, todo mundo dá para fazer, beleza? Estamos aqui com três armas, a Taurus 24-7, a Taurus PT-59 e um 38 Ultra Light da Taurus também Este teste é muito simples, você pega a arma, todas as armas aqui já estão frias, já verificadas Cicla ela, pega a caneta e dá um disparo para cima Se a caneta sair, sucesso, a arma funciona Então vamos retinar o PT-59 Já o cão armado, a gente faz um disparo para cima Tem que estar sempre a caneta bem até o fundo Realizou, sucesso também No revólver, você não põe, porque senão ele não vai ciclar, fazer o giro do tambor Primeiro você puxa, aí você coloca a caneta e realiza o disparo Teste simples para você verificar se sua arma está disparando corretamente Mais um vídeo aí, dicas de tiro com Marcos Valverde Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe para a gente poder ajudar a manter o canal Se você gosta do canal, se inscreva Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí